E aí rapaziada, salve salve, chegando com mais um vídeo pra vocês, mais uma atualização de um super patch Dessa vez o mais completo e imersivo pra PES 2013 O patch que tô mostrando pra vocês é da equipe BM PES, ele vem completasso Essa é a nova atualização 3.0 barra 3.1 E a gente vai conferir tudo que há de novo desde Copa América 2024, Welfa Euro 2024 Novas atualizações, novas faces pra vários jogadores, times atualizados com uniformes mundo afora Seja aqui no Brasil, seja seleções, seja o que você imaginar, os caras estão em constante atualização Pra quem se interessar e queira adquirir o patch, é o primeiro link na descrição Nesse mesmo link tem outros patches que eu anuncio e option files pra consoles Lembrando que esse patch pra PES 2013, ele é exclusivo de PC E o lado positivo, que ele roda em qualquer PC ou notebook que você tenha É um patch mega leve e ao mesmo tempo é o mais completo do mercado E antes de mais nada, mostrando aí pra quem ainda não conhece o patch como é o menu principal Tem várias opções de copas, ligas e tudo mais Nesse super patch vocês vão encontrar a Champions League tudo certinho, toda licenciada Galera que curte a Copa, Libertadores da América também no mesmo esquema No menu de copas a gente já vê aí a Euro 2024, toda licenciada, toda certinha Tem também a Copa das Nações Africanas, a Copa América 2024 Com os logos, escudos e tudo mais, times atualizados, seleções né Tem a Copa da Ásia e da Oceania, tem o Campeonato Brasileiro de Estrelas Pra galera que gosta de jogar com os Legends, aqui tem Daqui a pouco eu vou mostrar esses times pra vocês Tem a Copa do Mundo de 2022, próxima atualização já vai trazer a de 2026 ali Os caras estão no corre Tem a UEFA Europa League e essas competições que eu tô mostrando Vocês jogam na Master League rumo ao Estrelato a gigante maioria Que falar em Master League, ela tá toda certinha com os times brasileiros Tem Série A, tem Série B e o rumo ao Estrelato no mesmo esquema Aliás, é o melhor rumo ao Estrelato da história do PES, na minha opinião Se liga aí nas competições que tem dentro da Master, dentro do rumo ao Estrelato Pra ter aquela imersão incrível A Premier League Série A completar essa segunda divisão A primeira da França, a primeira da Itália, a primeira divisão da Holanda A La Liga tem Série A e Série B, né O Campeonato Espanhol, a Bundesliga também tá completinha aqui A Liga Portuguesa, pros amigos aí de Portugal que assistem Tem Série A e Série B do Brasil, ó Mostrando aí pra vocês os times, todos certinhos Nessa edição, tudo no esquema, o mercado da bola tá atualizando Eles também tão atualizando em constante mudança Pode ser que você tá vendo aqui e algum jogador já mudou do seu time Mas irmão, isso aqui já tá sendo feito na próxima atualização É uma atrás da outra Tem aí o Campeonato Argentino, a MLS, aí essa FIFA World Cup São aqueles times que aparecem aí no Mundial de Clubes Como o Al-Ilau lá do Neymar Al-Jazeera O Al-Nars do Cristiano Ronaldo Tem também o Monterrey O Al-It-Had Tem o time do Messi, o Inter Miami Los Angeles Galax O New York City E o América do México Como eu já tinha mostrado pra vocês A Champions League, a Libertadores E aqui, mano, o que eu ia mostrar Os lendas do Brasileirão Pode dar uma ligada aí, o time do Galo, o lendário, o Legends O time do Botafogo, do Corinthians, do Cruzeiro E olha que maneiro Do Corinthians, eles já botaram o Cássio, né? Consideram o Cássio já uma lenda do Corinthians, obviamente Tem aí o Flamengo Que, obviamente, também tem o Zico Tem aqueles caras todos apelões Que conquistaram o Mundial Que conquistaram a Libertadores de 2019 Tem alguns também Luminense, Grêmio, o Inter, o Legends O Palmeiras, o Santos O São Paulo, o Vasco E fechou Além da Champions e também da Europa League Tem várias outras seleções europeias, né? Não só os times Vocês podem ver todos que estão aqui nessa lista Que eu tô passando rapidinho Mas que são muitos Aí mesmo esquema das seleções africanas Disponíveis nesse patch As seleções da Comebol, né? Seja aí da América do Sul, América do Norte E América Central Tem as seleções da Ásia e Oceania Que sempre disputam as eliminatórias Pra Copa do Mundo E mais times seleções clássicas Dessa vez os Legends da seleção Alemã, Argentina, Brasileira Inglesa, Italiana, Holandesa E se liga também nas cutscenes que possuem nesse patch Como a entrada dos jogadores aí saindo diretamente do vestiário E o Brasileirão, vocês podem ver Que agora já é Brasileirão Betano A atualização mais recente, né? É impressionante o que os caras estão fazendo Eu coloquei um estádio genérico Mas tem todos os estádios Que você imaginar ir pros times da Série A, da Série B Os caras criam sempre E não é só do Brasil Tem estádios sul-americanos Tem estádios europeus Até mesmo asiáticos e africanos Galera que pede pra ver as faces dos jogadores Vou mostrar de vários times aqui, ó Mostrando algumas do time do Flamengo As tatuagens, vocês podem dar uma percepção Bem nítida aqui Os caras têm todo capricho Olha aí aquela tatuagem famosa do Ayrton Lucas A do pulgar, todas as originais dele Inclusive essa do pescoço E se liga na qualidade gráfica, né? Vamos ser sinceros Que isso aqui é um jogo lançado em 2012, né? Final de 2012 Os caras conseguem trazer essa qualidade gráfica absurda E como eu disse É um patch extremamente leve Ele roda em qualquer tipo de notebook ou PC Ele tendo ali, mano, um pouquinho de memória Já dá pra você se divertir pra caramba Olha só os detalhes aí do Arrascaeta Jogador ídolo do Flamengo O Everton Cebolinha também Todo tatuado nos detalhes Olha o Pedroca Artilheiro do Brasil No momento que eu tô gravando, né? Se liga aí no time do Vasco da Gama O novo uniforme deles Lindão demais Olha só a zaga ali Tenebrosa Que faz muito o Vascaíno Passar mal E é por aí, né, cara? Vai que vai, mano O Coutinho tá pra se apresentar ao Vasco No momento que eu tô gravando Mas ainda não tá 100% fechado Mas assim que ele tiver Ele também vai tá aqui de boa Olha só o Paie, moleque Caramba, hein? Tá maneiro demais Aí o Verrete Mostrando aí algumas faces Olha só o Yuri Alberto Do Corinthians Mais jogadores aí dos times do Sul Também tem que dar essa moral, né? Olha só o Kahneman Aí outros jogadores do time do Grêmio A face do Garro, rapaziada Também tá muito maneira, ó Mostrando agora pra vocês Algumas faces de times mineiros Aí como o Galão da Massa O Hulk Eu não vou ficar mostrando todos De todos os times Porque senão esse vídeo vai ficar gigante Mas olha só aí do Galo A face, as tatuagens do Paulinho O Bernard já aqui, ó Com a camisa do Atlético Tá maneiro Olha o Gustavo Scarpa também, vai Olha o goleirão Everson Aí do Bahia também, ó Um time nordestino Pra galera conferir Que o capricho São com todos Independente de qual parte do Brasil Eles são Ou do mundo, né? Tem vários times aí também Com muitas faces Everton Ribeiro Aí mais um jogador do ataque Do Bahia Tá naquela pegada, moleque E mostrando pra vocês Mas antes de deixar aí Mais detalhes de face Dá um confere Que tá insano, moleque Várias e várias É... Estádios, né? Arenas Pra você escolher Essa aqui são 60 Mais na Master League No Rumo ao Estralato Tem muito mais, né? De acordo com o time Já vai automaticamente O seu estádio O seu mando de campo E caras, ó Tem aí do Brasil inteiro Da América do Sul Da América do Norte Da Europa Impressionante Isso aqui Pro menu de amistoso Mas como eu falei Quando você joga Uma Master Ou Rumo ao Estralato Tem muito mais estádios E arenas E saca só, mano Os faces aí De jogadores Do time do Palmeiras Aí o Estevam Vai pro Chelsea Olha só mais jogadores ali Naquele pique Nos detalhes também Que tem a camisa Do Verdão, né? Todos ali feitos Aqui pro PES 2013 Ah, tu tá maluco? Olha o goleirão Everton aí E o time do Furacão? Tá maneiro É todo mundo, cara Eu mostro a face De alguns aqui Pro vídeo não ficar gigante Mas todos os jogadores Estão com suas faces feitas E sempre são atualizadas, né? E aí no detalhe pra vocês Um joguinho de França Versus Alemanha Dois times Duas seleções muito poderosas Aí da Euro 2024 Vocês podem ver O detalhe gráfico Desde os fotógrafos Os câmeras ali atrás O pessoal que segura a bandeira Olha só Pessoal ali, mano Qualidade gráfica Foi toda refeita Nesse patch É muito mais real Que a própria versão original Do PES Que os caras foram adaptando, né? Instalando novos estilos ali Pra deixar sempre atualizado Então confere na face do Tony Cross Como tá real demais É absurdo, cara Olha o Rudiger Meu irmão Isso é PES 2013 Incrível Saca só Tocando o hino Também de fundo, hein? Tem essa imersão toda Eu tirei a narração Pra mostrar aqui pra vocês Mas também tem a narração por cima Fica muito maneiro Olha o Anthony Griezmann ali Caraca, velho O Mbappé só falta Os caras botarem uma máscara nele ali também Já que ele se lesionou aí na Euro Mas daqui a pouco vai tirar a máscara, né? Nem compensa muito O goleirão ali, ó Com tatuagem e tudo E manos, ó Mostrando pra vocês agora Como tá a Libertadores Um joguinho aí de São Paulo Versus Botafogo Aquela cutscene sinistrona Dos caras se levantando ali Do vestiário Isso é exclusividade Nesse patch E saca só Como tá o Morumbi Eu tirei a narração Que eu não falei antes Vocês podem ver ali A qualidade dos uniformes Também da face dos jogadores Seja de São Paulo Seja de Botafogo Lembrando que esse patch Tá atualizado Com série A e série B 100% Até o momento Que eu tô gravando Dia 1º de julho De 2024 Se você olhar Todos os elencos Desse dia Tá tudo 100% E caso você esteja Assistindo esse vídeo Algum tempo depois Pode ficar tranquilo Que os caras Sempre atualizam Sai atualização aí Toda santa semana E você vai baixando elas Pra sempre manter O seu jogo Naquele esquema Seja pra você jogar Master League Seja pra você jogar Rumo ao Estralato Seja o que você quiser Até a Libertadores Aqui da América No caso Mais uma entrada aí De Libertadores Agora entre Flamengo Versus o time do Palmeiras Olha só aí o logozinho Da Libertadores Pregado ali no muro No túnel de acesso E rapaziada Só lembrando aqui De mostrar pra vocês Que tem o Cider O menu Cider Assim como tem no PES 2021 Tem aqui também Pro PES 2013 E nele você altera tudo Desde os estádios As centenas de estádios Que tem nesse patch Pra escolher na atmosfera Que você quer Dá pra você alterar Os placares Eles já são Naquele esquema Cada placar Pra uma competição Mas caso você queira Jogar com outro Um scoreboard diferente Uma transmissão ali Da Rede Globo Do Sport TV De outro canal Que você queira O tipo de câmera E também toda a imersão Desde a série B No campeonato Na Master League E no rumo ao Estralato E aqui o Pedro Ajeita pro De La Cruz Pediu de volta Bateu pro gol Golaço É gol do Flamengo É isso aí moleque Aquela imersão Meu irmão Quer jogar um patch Com qualidade Tendo um PC Ou um notebook Extremamente fraco Esse aí é a indicação Que eu deixo pra vocês Lembrando que é o primeiro Link na descrição Você pode adquirir Esse patch Ele já vai Com o jogo junto Você não precisa Ter o jogo É a opção Patch 2013 100% atualizado E tem outros patches Caso você se interesse Todos eles tem vídeo Você clicando nele Vai ter o vídeo De gameplay Lá no anúncio Patch pra patch 2017 Pra patch 2021 Tá incrível Eu trago séries Aqui sempre no canal Pra EAFC 24 E todos os outros Pra galera Dos consoles Que são os Option Files Lembrando que esse patch É exclusivo De PC Fechou? Tamo ficando por aqui Rapaziada Tamo junto sempre E até a próxima Mááá